Olá pessoal, estamos de volta com o Diálogo de Direitos Humanos e no nosso programa de hoje a gente vai conversar com o professor Tiago Oliveira. O professor Tiago Oliveira, ele é filósofo, ele é mestre e doutor em filosofia, estudioso de Aristóteles. Hoje ele é professor da PUC de Campinas, ele é professor de filosofia, também da Faculdade de Direito da PUC de Campinas e nós aqui estamos discutindo algumas pontes, pontes entre filosofia e direitos humanos, pontes entre a trajetória do professor e a discussão de filosofia. Eu queria ouvir, professor Tiago, da sua experiência até agora com esse diálogo que o professor faz entre a filosofia e o direito, com a experiência que o professor tem tido nos cursos de direito. Bom, eu agradeço o convite, eu não vedo vato, amigo então, também da PUC de Campinas, a gente se conheceu lá há um bom tempo, é muito bom, um pouco nervoso também, a gente fica no início assim. Mas, bom, falando um pouco até dessa ligação, porque assim, até entrar no tema específico, filosofia e a luta por moradia, a PUC ela foi fundamental nesse sentido, assim, a minha formação toda ela, então ela é em Aristóteles, é mestrado, doutorado, mas militância, luta por participação em movimentos sociais sempre foi, fez parte da minha vida. Mas a entrada na PUC de Campinas foi interessante porque eu entrei para dar aula especificamente no direito e a partir do momento em que eu entrei no direito, entrei em contato com as questões do direito, foi aí que eu comecei a me envolver mais especificamente com alguns pontos específicos, um deles foi a moradia. Então, assim, a entrada na PUC ela foi fundamental para que eu fizesse esse vínculo, né, e de certa maneira até deixasse de lado um pouco Aristóteles, para que o meu ex-orientador não fique um tanto quanto triste, que está aqui pertinho, está aqui no infixo do lado, que ele não fique um tanto quanto triste comigo, mas, assim, eu acabei até, assim, de fato, me distanciando, você tem toda uma formação acadêmica, tem aquela formação específica em um autor, mas você acaba se apaixonando. Eu me apaixonei por filosofia do direito, simplesmente me apaixonei por filosofia do direito. Comecei dando aulas de filosofia geral, na realidade, no direito, eu entrei na PUC especificamente no direito e aí comecei a dar aulas de filosofia geral. A partir do momento que comecei a dar aula de filosofia jurídica, que é filosofia do direito, no final das contas, aí comecei a me envolver mais com as temáticas de filosofia do direito, com questões sociais, com problemas voltados para o direito, com viés filosófico, com viés crítico filosófico. E foi a partir daí que esse envolvimento surgiu e, desde então, não parei, assim, não parei. As leituras, todas elas voltadas para esse prisma atualmente. Um grupo de estudo, inclusive, com a gente trabalha noções de Estado, a gente trabalha autores que são autores bem vistos dentro da filosofia do direito, autores clássicos, autores contemporâneos. E é isso. E é tentando sempre o máximo, assim, unir a teoria e a prática cotidiana. Fazendo da filosofia não simplesmente só um instrumento de formação, de educação, não só a minha, mas dos meus alunos também, mas também um instrumento de transformação, né? Como diz a famosa tese 11, né, de um autor aí que, às vezes, é muito criticado, né? Que os filósofos até hoje fizeram. Foi pensar o mundo. O que cabe é transformá-lo. O que importa é transformá-lo, né? Então, a ideia é essa de trazer a filosofia, de fazer um uso da filosofia, mas um uso não só no sentido teórico, formativo, mas também de intervenção direta. E o direito permitiu que eu fizesse esse elo. E essas pontes que o professor constrói, em especial no que toca a leitura, eu fico impressionado com a capacidade que o professor tem de conhecimento de várias línguas. Eu já vi o professor lendo grego, eu já vi o professor lendo outras tantas línguas. Isso é um caminho importante para que o aluno tenha não só o dia a dia, que é o dia a dia dos manuais e de eventuais textos mais próximos, mas também uma visão distanciada de textos que são escritos em outras línguas que muitas vezes não são acessíveis em português. E o professor tem essa facilidade com línguas estrangeiras, especialmente. Eu vi o grego, né? É, então, a gente brinca... A minha formação específica é filosofia clássica, né? O mestrado e o doutorado. E você tem que saber, você também, se você fez doutorado, você sabe muito bem que a gente tem que fazer aquela prova de proficiência. Então, no caso dos clássicos, você tem que saber o grego. Então, você tem que ler o grego, você tem que traduzir grego. Então, eu sei o grego. Então, assim, a gente acaba estudando também outras línguas, porque você tem que passar no mestrado. Então, francês, inglês e grego. Mas o interessante é que a gente... Eu sempre falo isso em sala de aula e isso é importante. Isso serve tanto para a filosofia quanto para o direito, especificamente. A gente não pode ficar na mão de tradutor. Então, assim, é sempre bom ter acesso à língua de origem, ter acesso a essa variedade de línguas ajuda também na própria formação e no ensino em sala de aula. E é interessante isso. E eu gosto. Hoje mesmo eu dei aula de grego de manhã. É interessante isso. E a história do direito que nos leva à Carta Magna de 1215, que foi escrita em latim para uma população que não sabia latim. Não sabia latim. Então, eles não tinham acesso aos direitos. E muito disso acontece também hoje, porque a língua jurídica, a linguagem jurídica, não é tão acessível. Me permite, assim, como é um diálogo, um debate, e filósofo tem dessas coisas. Então, a gente é meio impertinente. Então, desculpem a impertinência. Dei uma aula ontem de filosofia da linguagem e a gente estava discutindo como as línguas, línguas, não linguagem de um modo geral, como as línguas podem também se tornar instrumento de dominação. Instrumento de distanciamento. Então, ela gera. Quando você fala de linguagem jurídica, a gente até brinca no meio juridiquês, por exemplo, ele gera um distanciamento, mas há pouco a gente vai falar de direito à moradia. Então, como esse povo que realmente precisa de moradia, eles, inclusive, esse povo não entende, ele não tem acesso a essa linguagem. Então, a língua, a linguagem, ela pode ser utilizada como instrumento. Ela é uma ferramenta. Ela pode ser uma ferramenta ou construtiva ou destrutiva, ou de união ou de separação. E isso é perigoso. E o direito, ele tem. Ele tem uma função histórica fundamental. E o cientista jurídico, se ele não se percebe nesse papel, e eu acho que isso também é um dos grandes pontos, uma das grandes importâncias da filosofia dentro do direito, é ela fazer o cientista jurídico se aperceber dessa sua função, desse seu papel na sociedade. De gerar, através da própria linguagem jurídica, não um distanciamento, mas uma aproximação. Possibilitar a geração de direitos, de proximidade das pessoas que necessitam, são carentes e do direito em si. É não criar mais uma barreira, entre tantas outras que o direito... A linguagem não precisaria ser mais uma. E ela, eventualmente, acaba sendo. O texto que o professor publicou, junto com o professor Pedro Peruso, o professor Guilherme Cabral, sobre educação jurídica como formação para a promoção dos direitos humanos, agora, no ano de 2017, isso representa também uma identificação das responsabilidades de quem está no curso de direito, não só nos bancos escolares, mas também ministrando as aulas, de como é importante criar esses caminhos, não só criar barreiras. O texto é interessante, o texto tem três, são três autores, e ele tem esses três momentos. Então, você tem um momento que trata especificamente de direitos humanos, você tem uma parte que é mais técnica, a parte do Pedro, a parte mais de direitos humanos, a parte mais técnica sobre estrutura da educação no Brasil, do Guilherme, e eu trago um pouco de filosofia da educação, inclusive baseada em Platão, Paulo Freire, entre outros autores. E o texto tenta dialogar justamente com esse cenário, um cenário de crise no ensino jurídico, um cenário onde a educação, a formação para o direito, não é uma formação que se paute fundamentalmente pelos direitos humanos, às vezes, muito pelo contrário, ela não faz isso. Então, formar o cientista jurídico, formar o advogado, para uma consciência humana, para uma consciência humanística, é fundamental. Então, assim, o texto, ele tenta dialogar nesse sentido com os seus leitores, ou seja, tentar trazer para esses leitores a ideia de que o direito não pode gerar esse distanciamento, de que a formação do aluno do direito não pode gerar no aluno de direito esse distanciamento, né, porque, me desculpem o sotaque de mineiro, às vezes eu fico, né, pra lá e pra cá. Eu me sinto à vontade. É, então, só faltou o café e o pão de queijo. Mas, foi interessante, porque a primeira vez, inclusive, que eu fui à Vila Soma, daqui a pouco a gente fala disso... A gente pode emendar. É, já pode emendar. A primeira vez que eu fui à Vila Soma foi engraçado, porque eles disseram assim, não, mas nunca nenhum estudante nenhum de direito teve interesse por isso aqui. Só para a gente situar, aqui perto da Unicamp, perto de Campinas, é em Sumaré. Em Sumaré existe uma ocupação, um grupo de pessoas exerceram o seu direito à moradia de fato naquela região e está hoje, até hoje, discutindo como esse exercício vai se dar ou como se vai formalizar o exercício desse direito. É, porque eu estava querendo comentar que me soava estranho, né, me soava estranho, quando às vezes discutia com um ou com outro aluno, o que você está discutindo, de fato, o que você quer fazer no TCC. Direito à moradia, direito à cidade, até que são duas coisas um pouco distintas, assim, né. Mas eram alunos que eram totalmente distantes ou avessos à realidade de quem não acessa um direito fundamental, um direito constitucional fundamental, que é o direito à moradia, que é o direito à cidade. Esse distanciamento, ele é histórico no direito, na formação jurídica no Brasil. É um ensino, parece que... E aí, eu me incluo como alguém que, de certa maneira, tem suas falhas na própria formação dos seus alunos, né. Por que geramos isso? Então, esse artigo tenta trabalhar um pouco disso, ou seja, eliminar esse distanciamento, ou seja, uma educação para emancipação. Então, podemos falar de um direito emancipador? Mas, para falar de um direito emancipador, você tem que falar de uma educação para emancipação, que vai formar os indivíduos com uma consciência humanística, e a partir do momento em que eles são formados para uma consciência humanística, eles vão trabalhar, eles vão exercer a sua função nesse sentido. E foi a partir daí que uma aluna específica, a Carla Lopes, ela fez um TCC sobre a marginalização das pessoas à luz do direito à moradia. Então, como as pessoas, elas são marginalizadas na sociedade quando elas lutam por um direito, um direito simples, um direito constitucional. É simplesmente isso. Elas são pessoas que são marginalizadas, são criminalizadas constantemente. Esse é o caso de Sumaré, da Vila Soma de Sumaré, que é... A ocupação, ela começa em 2012. É uma massa falida de uma indústria que se chamava Soma, mais ou menos desde a década de 80, então, 30, 32 anos mais ou menos sem nenhuma função social, o que a gente sabe que deve ser um papel da propriedade, ela tem que cumprir esse papel, então a propriedade na Constituição ela não pode ser assumida como um direito absoluto. E aí você me corrige, porque eu... Sim, né? Quem entende mais de Constituição que você não sei, eu sou crítico só. Então, enquanto a propriedade não pode ser vista como um direito absoluto, a propriedade tem que exercer a sua função social. Em 2012, acho que, salvo engano, se eu lembro o número, umas 50 famílias ocupam ali o local, mas a partir do momento em que você ocupa um local que exercia uma função econômica bem específica nesse modelo de sociedade, que é de especulação imobiliária, aí você gera uma crise. Você gera uma crise no meio de um sistema que, apesar de ele funcionar a partir de crises, tem algumas coisas que ele não quer, ele não deseja. E o que ele não quer é justamente no centro de uma cidade, porque a Vila Soma, para quem não sabe, ela fica bem no centro. É uma ocupação central na cidade de Sumaré, você entra por Sumaré, você faz um contorno, dois balões ali, e sim, de cara, você já tem um centro, mas você tem assim, é quase um milhão de metros quadrados. é muita terra, é muita terra que não cumpria sua função, aliás, cumpriu uma outra função, antigamente era lugar de desova de corpos, entre outras coisas, e esse pessoal ocupa, e hoje, o que? São 2.700 famílias, mais ou menos, 10 mil pessoas, são 10 mil pessoas, que agora tem o que? Tem um abrigo, tem uma moradia, na realidade tem, é um modo de dizer, que eles ainda lutam porque não foi regularizado. e a luta, então, é essa, como um filósofo diz o Lefrevre, como as cidades, elas são construídas para excluir esse modelo de cidade, veja bem, é só comparar, é uma coisa simples, é uma coisa tão óbvia, mas eu gosto de falar isso para os meus alunos, o filósofo, às vezes, ele fala o óbvio, que a gente não quer perceber, ou porque a sociedade, de alguma maneira, ele atenta no cegar. Se você dá uma andada por Campinas, você passa pelo Cambuí, você vê toda aquela beleza, aquela beleza estética, estrutural, arquitetônica. você vai e começa a ir para as pernas, e às vezes, isso vai mudando. As cidades são construídas propositadamente para isso, elas são construídas, isso é um projeto, isso é um projeto econômico, social e político, isso não é à toa, isso não é um acidente histórico, isso é projetado especificamente para isso. Aí, quando você coloca uma ocupação bem no centro da cidade, onde você vai entrar de gente ali, aquela gente que é excluída historicamente, isso causa um transtorno gigantesco. E o nosso trabalho foi justamente tentar mostrar qual era a luta, como essa luta era feita. A gente entrevistou, nós entrevistamos moradores, entrevistamos líderes, inclusive temos relatos de moradoras, uma moradora, por exemplo, a Val, ela dizendo que para conseguir emprego, ela tinha que mentir o endereço. Há um documentário? É um documentário de 10 minutinhos, é um pequeno documentário bem amador, e dizer isso, inclusive, gravando de frente para câmeras profissionais fica até engraçado. O que nós fizemos? A Carla e eu somente. Eu me lembro, assisti esse documentário. Sim, eu lembro, foi ótimo. para quem não sabe, o Vedovato esteve na banca, inclusive. Mas, e no documentário tem um relato de, tem um relato da Val e ela narra muito bem isso, de como é sofrido para o povo da Soma, simplesmente conseguir um trabalho. tem um outro relato que a gente coloca, registra no texto, que a Carla faz isso muito bem, registra no texto, que em um dia chuvoso, porque, assim, hoje tem ônibus para pegar as crianças ali e levarem elas até as escolas, mas isso há uns 4, 5 anos atrás, isso não conseguia. Então, as crianças tinham que sair e tem barro, obviamente tem barro, e eu para a escola com o tênis sujo. e uma diretora um dia para a criança de tênis sujo disse assim, olha, você vai ter que vir com dois tênis, porque não importa se está sujo, se lá suja de barro, você vai ter que vir com esse tênis e com outro tênis, mas esquece, por exemplo, aquele tênis que ela está ali é o tênis para ela ir para a escola, para jogar bola, para sair, para ficar em casa, é o único tênis, são pessoas que são excluídas, são pessoas que têm que ser o quê? Vistas pelo direito, reconhecidas pelo direito, reconhecidas por aqueles que, e eu tenho uma versão gigantesca essa expressão, para aqueles que são operadores do direito, eu não gosto dessa expressão porque acho que ela mecaniza, mas que são pessoas que deveriam ser reconhecidas e o papel da filosofia nesse caso é justamente mostrar tanto para o cientista jurídico quanto para a sociedade de modo geral, olha o papel de cada um nesse cenário, como é que a gente tem que interferir aqui, sabe, e são relatos assim, eu estive lá essa semana, agora, sábado, sábado passado agora, a gente quer fazer um outro trabalho agora, inclusive com os alunos da medicina, da própria PUCAMP, que é um trabalho de educação, saúde básica, saúde familiar, e o Antônio, o pastor Antônio, que é um dos líderes da Vila Soma, dizendo para a gente que assim, às vezes eles não têm informações simples, eles não têm acesso à linguagem, aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Que é o muro que eles precisam de certa maneira superar. O muro que precisa ser superado, e ela estava grávida, ela não sabia que estava grávida, ela tomou uma vacina para a rubéola, simplesmente, e parece que pode gerar algum transtorno, algum mal, ela não conseguia ter acesso, simplesmente não ter acesso, por quê? Porque ela é moradora da Vila Soma. Porque ela não tem um direito seu fundamental que lhe é concedido. Que é o direito à igualdade. Direito à moradia, direito à igualdade. Ela não tem acesso. Tem o direito à igualdade, né? E depois, eventualmente, todos os outros direitos acabam sendo violados, porque você nega dizendo que aquele é o outro. Você protege esses direitos de quem é identificado com a sua atividade e os demais acabam sendo excluídos. Essa desconstrução que a gente deveria fazer, ou seja, essa identificação de que somos iguais. Você me fez lembrar de um outro conceito na filosofia, a alteridade, né? Às vezes, o papel também do filósofo nesses casos é mostrar que como a alteridade, ela deveria ser um ponto fundamental na sociedade. E, às vezes, nós não reconhecemos no outro, outro. O que Hannah Arendt depois chama de banalidade do mal. Banalidade do mal que está simplesmente numa atitude simples, como, por exemplo, eu fechar o vidro do carro no farol, no semáforo, porque está chegando alguém, um pedinte. É um mal simples, um mal banal, mas é um mal que naturaliza o quê? Naturaliza a exclusão. Sim. Você cria dois níveis de direitos fundamentais. Professor, foi um prazer imenso conversar. Sim. Tenho certeza que há papo para muitos outros programas e espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais. Tchau. Tchau.